Vamos celebrar A suplidez humana, a suplidez de todas as nações O meu país e sua coxa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões Vamos celebrar a suplidez do povo, nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas Celebrar nossa desunião Vamos celebrar Eros e Tânatos, Persephone e Hades Vamos celebrar nossa tristeza Vamos celebrar nossa vaidade Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado Todos os mortos nas estradas, anjos mortos por falta de hospitais Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos Comemorar a água podre, todos os impostos, queimados, mentiras e sequestros Nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias, é a festa da absurda campeã Vamos celebrar a fome, não terá quem ouvir, não terá quem amar Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos curiosos Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal Vamos cantar juntos um hino nacional, a lágrima é verdadeira Vamos celebrar nossa saudade, e comemorar a nossa solidão Vamos desejar a inveja, a intolerância e a incompreensão Vamos desejar a violência, e esquecer a nossa gente Trabalhou honestamente a vida inteira, e agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a aberração, de toda nossa falta de bom senso Nós somos casos por educação Vamos celebrar o horror de tudo isto, com festa, velório e caixão Tá tudo morto e enterrado agora, já aqui também Vamos celebrar a estupidez, quem cantou essa canção Venha, meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade me liberta, chega de maldade e ilusão Venha, o amor tem sempre a porta aberta E vem chegando a primavera Nosso futuro recomeça Venha, venha, o que vem é pertenção Venha, 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 o que vem é pertenção Ir-a-mapa-teto, com festa, vel KIM A CIDADE NO BRASIL